Oi, tudo bom com vocês? Alguém aqui está notando alguma coisa diferente, né, na minha pessoa, neste cabelinho? É hoje que eu venho, mais uma vez, pela milésima vez, falar que cortei o cabelo novamente. Sim, pessoas, mais uma vez, eu fracassei em deixar o meu cabelo crescer e cortei ele novamente. Mas vamos contar agora, né, o porquê exato de eu ter cortado o meu cabelo bem curtinho dessa vez. Eu acho que foi um dos cortes mais curtos que eu já fiz. E eu vou começar aqui falando tudo pra vocês. Basicamente, eu estava com o meu cabelo, vocês viram crescendo, eu fiz bastante vídeo de crescimento. Bastante não, fiz alguns falando como eu estava crescendo, como eu estava lidando. Porém, eu estava enjoada do meu cabelo só no cacho, né, porque eu não estava alisando ele, até pra não danificar. E porque ele estava bem sem corte, e aí eu não queria ficar vendo ele sem corte porque eu me conheço, eu sabia que eu não iria gostar, né. Mas eu não estava mais aguentando ele do mesmo jeito. Eu não estava mais aguentando ele só no cacho, sempre a mesma coisa. Eu saía todas as fotos com o mesmo cabelo, basicamente, né. E eu estava me sentindo, na verdade, insatisfeita com o cabelo, né. Aí eu decidi fazer uma chapinha, alisar ele, inclusive gravei um vídeo que eu não sei se eu vou postar, porque eu não achei que ficou muito bom. Vamos ver na hora de editar, se eu conseguir salvar ele, eu posto pra vocês. De como eu estava alisando o meu cabelo, né. E com o resultado final, na verdade, eu fiquei bem decepcionada. O meu cabelo, ele estava comprido, ele estava nessa altura, ele estava do jeito que eu queria, mas eu não me senti do jeito que eu achei que eu iria me sentir com o meu cabelo mais comprido, né. Primeiro que a parte de trás ficou muito feia, ficou armada, ficou estranha. Não é o meu gosto, sabe. Eu olhava ali e não via o meu cabelo, o meu gosto, que eu sempre gostei em mim. Aí até no mesmo dia que eu alisei, eu acabei cortando um pouco atrás, aí baixou o volume, ele entrou assim, ficou mais ou menos de um bom jeito, né. Por eu ter se feito em casa, tudo. Mas não era o que eu queria. Eu acho que até filmei e coloquei esse, né. Eu vou fazer o vídeo aí, se eu conseguir editar esse vídeo, se eu gostar dele, né, vocês vão estar vendo ele antes desse. Então tudo se deu através do vídeo anterior a esse, se ele for postado. Mas eu me senti muito insatisfeita. Eu olhava aquele cabelo, era bonito, era do jeito que eu tinha salvado as referências. Era uma coisa que eu tinha planejado, né, que era o jeito que eu tinha planejado. Agora eu tô toda hora mexendo nesse cabelinho novo. Que eu queria, porque aí eu não precisava estar cortando com tanta frequência. Ele tinha um raspado que eu gostava, ele tinha uma franjinha que eu gostava. Eu conseguia manter uma cor por mais tempo, né. O rosa não iria sair tanto. Mas eu me senti insatisfeita. Eu não me via com aquele cabelo. Aí eu me imaginei com o cabelo um pouco maior. E eu falei, eu deixei o link aqui em casa. Falei com a minha mãe e tudo. Porque não era o que eu queria. Eu não me via naquele cabelo. Sabe quando você olha pra uma foto e não entende por que você vestiu aquilo. Ou não gosta do que você vê. Então era assim que eu me sentia. E eu sempre me sentia muito bem com o cabelo curto, né. Com todos os meus pixies. Eu nunca tive um problema do tipo, chorar porque cortei, porque ficou curto. Na verdade, desde que eu comecei a usar ele bem curtinho, foram os cortes que eu mais me identifiquei. Eu me sinto muito bem com o cabelo curto. Eu me sinto bonita com o cabelo curto. E isso não aconteceu quando eu vi o meu cabelo crescendo. Eu falei com a minha mãe e ela falou, já que você não tá gostando, corta. Mas vamos voltar um pouquinho antes, antes de eu começar a falar desse corte novo, né. Eu saí no outro dia, o cabelo estava lisinho, estava bonito. Mas eu não me identifiquei então com esse corte. Eu olhava pro cabelo, eu olhei pras fotos, sentei, peguei as fotos que eu tirei depois que eu saí. E não me identifiquei com o corte. Não era eu, não era a minha personalidade, não era o meu gosto que estava ali. E aí eu optei por voltar, voltar, eu optei por voltar a cortar o cabelo, né. E aí eu comecei a escolha de novo do novo pixie, do meu novo corte, né. O resultado final foi esse, não é exatamente esse o corte que eu escolhi. O corte que eu escolhi tinha o topo exatamente assim, a franjinha mais reta que era o que eu gostava no outro corte. Porém, como eu estava raspando as laterais, né, não tinha como ela fazer a lateral do outro corte. Porque não tem espaço, não tem cabelo, né. Meu cabelo estava raspado, eu tinha raspado uns dias antes. Então não teve como ela fazer os detalhes da lateral do outro corte. Aí ela teve que diminuir aqui e fazer um degradê pra ficar nesse corte. Que na verdade ficou muito parecido com o que a Kate Perris está usando. Que a Halsey, 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 aquela cantora maravilhosa sempre usa. E aí acabou, ficou bem parecido com o delas. Eu amei, eu estou apaixonada. Eu acho que esse é um... Eu sempre falo isso, mas é o meu cabelo favorito até o momento. Eu gosto bastante de cabelos curtos, né. E eu nunca tinha tido esse corte em específico. Mas eu amei, amei, amei. Eu achei maravilhoso. A única coisa que agora eu quero manter o topo exatamente assim. Porém eu quero alguns detalhes aqui do lado que mais pra frente vocês vão vendo aí nas modificações do corte, né. Mas esse corte, gente, eu me sinto muito bem de cabelo curto. Eu me sinto bonita. Eu acho os meus traços ficam mais bonitos quando eu estou com o cabelo curto. Então pra mim voltar foi um alívio. A hora que eu olhei no espelho com o meu cabelo curto, Eu me identifiquei, eu me vi ali na hora. Falei, isso tá lindo, isso tá maravilhoso. Não sei porque eu deixo esse cabelo crescer. E essa é a verdade. Eu não consigo até hoje, todas as vezes que eu deixo meu cabelo crescer, Eu não me sinto bem com o meu cabelo comprido. Não me sinto bonita. Não gosto. Eu acho o cabelo em si bonito, mas não com o meu conjunto, com o meu estilo, com o que eu gosto de me ver. Não bate. Então acaba que eu sempre volto a cortar ele curtinho, né. E aqui estamos mais uma vez pra provar isso pra vocês. Voltamos ao pixie. Este pixie é bem desfiado aqui em cima, bem desconectado. Eu já tive um semelhante, mas não foi exatamente assim. A franjinha é mais reta. As laterais e a parte de trás estão bem baixinhas porque estavam raspadas. Eu vou ver se eu coloco aí um, tipo, 360 pra vocês verem direitinho. Ela meio que encaminhou fazendo o biquinho, as coisas aqui certinho pra esse corte ir, né. Mas ela também não faz milagre. Se não tem cabelo, ela não vai ter como colocar. Então ela foi. E a minha cabeleireira maravilhosa, inclusive a minha chará também chama Débora. Ela foi e fez o que pôde pra deixar mais parecido possível com o corte que eu escolhi. Eu também gosto que ele seja um pouco mais baixo porque, assim, demora um pouco mais pra eu ter que cortar novamente, né. Eu quero aprender a dar uma manutenção nele em casa pra eu não ficar dependendo de ir no salão sempre. Porque é muito caro pra ficar cortando e eu não tenho esse dinheiro, não. Então eu quero aprender. Eu vou ver agora nos próximos dias como que eu vou lidar com ele, gente. Eu teve que... Ó, eu alisei ele. É a minha primeira vez alisando de novo depois de tanto tempo, ainda mais tão curtinho. Então não ficou perfeito. Mas eu alisei ele. Agora eu vou aprender a estilizar. Vou voltar com os penteados pra curtinho. Acho que eu só tenho um ou dois vídeos no canal com esse tema, né. Mas com a pomada modeladora que dá pra usar de bastante formas o cabelo. Eu pretendo fazer videozinhos aqui mostrando pra vocês como eu estilizo ele. Mas agora é voltar a aprender a lidar com esse cabelo, né. A ver o que tem de diferente. Porque cada corte é um corte e a gente tem que aprender a trabalhar com ele. Meu cabelo, quando estava comprido, eu acordava, gente. Meu cabelo acordava desse tamanho. Meu cabelo estava armando e desfazendo os cachos quando eu estava dormindo. Ele ia dormir bonita, acordava tudo espetado pra tudo quanto é lado, menos pro lugar certo. Aí depois, quando eu cortei, né. Hoje já fazem três dias que eu cortei. É o primeiro dia. Sabe quando você acorda assim? Do jeito que você dormiu, o cabelo tá? Ele estava perfeitamente no lugar. Aí eu olhei assim no espelho, sabe quando dá até aquela coisa assim? Porque eu estava acostumada a ver aquele monte de cabelo em volta, né. Que o meu cabelo pega um volume muito grande. E aí eu falei, eu fiz até assim, sabe. Tá faltando alguma coisa na minha cabeça. Aí que eu olhei e caiu a ficha. Meu cabelo acorda perfeito. Do jeito que eu durmo, ele acorda, gente. Às vezes acorda ontem mesmo e hoje acordou até com um topetinho muito lindo pra cima, assim. Tipo, naturalmente ele virou, deve ter suado e ele fez o topetinho. Ficou uma gracinha. Mas resumindo, aqui estou eu novamente com um pixie. Muito feliz, eu tô muito satisfeita. O cabelo é uma coisa que faz parte da autoestima da gente, né. E não importa o que as pessoas falem. O que você tem que gostar é quando você se sente bem com você mesmo. Da outra vez ninguém me falou. Tem uma abelha aqui. Da outra vez ninguém me falou nada que eu deveria deixar crescer. Mas eu acabei querendo deixar crescer. E no fim não me senti bem. Não era eu. Eu não me identificava com aquele cabelo. E aí quando eu voltei pra esse cabelo, eu olhei e falei, Perfeito, é o cabelo que eu me identifico. É o meu cabelo, é o jeito que eu sou. É a minha personalidade. Tá toda aqui. Eu acho lindo esse cabelo. Então estou de volta no pixie. Bom, então eu acho que foi isso. Só uma atualização pra vocês verem o corte novo. Eu vou ter colocado aí trechinhos de como ele ficou. Mas ele ficou bem legal, gente. Ele basicamente, vocês vão ver aí atrás, Tá bem aqui assim. Ficou quase todo natural, né. E ele tá bem repicadinho essa parte do cima, o topo. Eu já lavei ele, né, do dia que eu cheguei no salão. Então no natural ele fica bem baixinho. Fica bem legal. Eu gostei bastante. Eu vou acabar aparecendo logo com ele natural aqui, né. Pra vocês verem como é que ele está. Mas ele ficou bem legal no natural também. Ele fica bem baixinho. Não dá trabalho, gente. Esse cabelo aqui, ó, você arruma em dois minutos. Vou fazer um vídeo mostrando como eu aliso ele com a chapinha também, né. Pra vocês verem. Mas ele, tipo, em três, quatro minutinhos. Esse cabelo está lisinho. Está perfeito. E em relação a cor, né. Aqui já estava natural e a parte de trás vocês viram aí nos vídeos. Mas essa parte aqui do meu cabelo saiu quase toda. Já a franja, vocês veem aí, dá pra ver bem a minha raiz natural. Mas sobrou bastante do rosa, né. Do cor de rosa. Eu pretendo mantê-la assim por enquanto. Talvez quando for saindo, né. Quando estiver quase todo natural eu puxo luzes novamente aqui na frente. Mas aí talvez eu faça um vídeo pra vocês verem como é que eu vou fazer aí pra lidar com a cor. Eu não pretendo decapá-lo tão cedo. Porque eu não tô afim. Dá muito trabalho decapar o cabelo, né. Descolorei ele todinho. E as laterais saem muito rápido. Esse foi o motivo também do caso da outra vez que eu desisti de deixar ele curtinho. Acabei deixando crescer, né. Porque eu não queria ficar pintando, descolorindo ele, na verdade. Não é nem pintar, é descolorir várias vezes. Mas dessa vez eu pretendo deixar os lados natural e a parte de cima só com o colorido, né. Porque eu não preciso ficar descolorindo. Porque quando vai descolorir o lado, acaba que não alcança o tom de cima. E você tem que meio que decapar ele todo pra ficar um tom uniforme. E eu não estou disposta a passar por isso. Então eu preferi manter ele curto, mas só o topo aqui, né. Com o colorido. Por enquanto é isso. Não vamos falar, porque vai que eu mudo de ideia daqui uns dias, né. Mas por enquanto vai ser assim que a cor vai ficar. Mas sobrou bastante do rosa, ó. Vocês veem, sobrou bastante na parte de cima da cor de rosa. Então, por enquanto ele vai ficar assim. Mas conta aqui embaixo pra mim, se vocês já tiveram disso, de cortar o cabelo e não se identificar. É, achar que não combinou com vocês. Ou que, tipo, tentar deixar crescer e pro final ver que o resultado não era exatamente o que vocês queriam, né. E cortar novamente. Mas se você gostou também, deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau! Tchau!